Eu queria agradecer a todo mundo que tornou esse meu dia possível, mesmo com a quarentena, fizemos um esforço e fizemos essa mini festa de aniversário, se não fosse a quarentena eu teria convidado mais gente, meus primos, meus outros primos que viram um do outro lado da cidade, eu não chamei porque a gente tem pai na terceira idade, pai e mãe, e essa doença ela é covarde, ela é igual que tem mil, ela não tem remorso, pena ou medo, então o teminho que eu falo é um ciborgue de cinema, tá? Então, BILGOL, BILGOL, valeu Zé, feliz aniversário, que veio nos quarenta e um, parabéns pelo seu aniversário.